Nesta fase inicial, temos verificado que isto vai de encontro àquilo que é uma das grandes preocupações das empresas, que são as fontes de financiamento à sua atividade. Como sabemos, em Portugal temos de facto um... o sistema financeiro está muito focado no financiamento bancário, sabemos que isso também não tem sido suficiente para corresponder às necessidades das empresas e temos consciência que de facto é preciso aqui criar, fazer algum trabalho de informação, algum trabalho de capacitação das empresas para prepará-las para acesso a outras formas de financiamento que elas poderão aceder e que por essa via poderão ter à sua disposição outros instrumentos, outros recursos para investir na sua atividade. Neste programa surge também fruto do trabalho desenvolvido pela estrutura de missão para a capitalização das empresas, nomeadamente do âmbito do programa Capitalizar, em que reflete de facto aqui um conjunto de medidas e de princípios e de novos instrumentos que é necessário colocar ao serviço das empresas, para que de facto esse problema da capitalização das empresas, da estrutura de capitais das empresas e da forma como a estrutura de capitais das empresas está muitas vezes desequilibrada, trazer aqui algum equilíbrio à estrutura de capitais, nomeadamente a sensibilização para reforçar os capitais próprios, nomeadamente aqui a capacitação ao nível da gestão e de alguns instrumentos e de alguns mapas e de alguma forma de informar os stakeholders que poderão ser investidores ou poderão ser capitais de risco ou poderão ser outro tipo de entidades que poderão financiar a atividade das empresas. Contrariamente àquilo que tem acontecido ao nível de grande parte dos países da Europa, que tem diminuído o número de microempresas e aumentado o número de PMEs, em Portugal tem aumentado o número de microempresas e diminuído o número de PMEs. Ou seja, no mercado cada vez mais globalizado, mais competitivo e mais exigente, nós temos que ter aqui uma preocupação acrescida que é como é que capacitamos estas empresas, como é que estas empresas vão ter estrutura para serem competitivas à escala global. É claro que o financiamento é um desses problemas, o financiamento é uma dessas preocupações que devemos ter e por isso este projeto, este programa, vem no sentido de sensibilizar para estas questões que referi anteriormente, mas vem também no sentido de capacitar e por isso temos a Universidade Católica Portuguesa connosco.